A bola rola no segundo tempo dos gols do Fantástico com duas surpresas, derrotas do Vasco e do Náutico. O líder isolado do grupo P, com uma bonita campanha até agora, parece que não fez muita fé no Fluminense e perdeu em casa 1 a 0. Branco escapou pela esquerda e cruzou. O Iucinho apareceu entre os zagueiros e marcou. Final, Fluminense 1, Náutico 0. Fluminense 1, Náutico 0.